Música Ei, você aí? Você sabe o que é amor? Porque assim, eu tava aqui pensando, ponderando, poetizando Porque você sabe, a pessoa é de peixes E acho que eu não sei o que é não Ou talvez eu saiba Ai, tá tudo tão complicado Porque assim, eu sei que eu já vi o que é amor E nem foi nas telas de cinema Amor com despedidos, reencontros Com juras de amor, viragens mirabolantes Com tudo que tem direito Mas pra mim um desse não aparece Mas não é fogo Uma vez eu conheci esse menino E, nossa, eu achava que ele era incrível Eu parecia que dava pra ouvir música Quando eu tava com ele Vocês entendem? Aí, quando a gente foi sair Teve uma vez que ele teve a coragem A audácia De me chamar de besta Besta não, bomba! E achando que era um insulto Mal sabe ele que o bobo Ele vê o que os espertos não veem Ele sabe de tudo E ninguém nem desconfia O bobo Ele sente o mundo Toca, vê e ouve Mas mais importante O bobo Ele enche o mundo de amor Porque só o bobo É capaz do excesso de amor E só o amor faz o bobo Mas, essa não é bem a história Que eu vim aqui contar pra vocês Essa história É a minha história E essa É a minha música Foi no verão de 88 Que começou Você e eu Um sentimento Sem igual A outra Aparecer Uma multidão de gente Tanto perdi Esse mar O destino Feito a gente O restar A pitombeira estremeceu No ritmo do frevo Era amor Era amor Era amor Era amor Então vem chegar pra cá Vem e muda a minha vida Se encaixa na batida Do meu coração Então vem chegar pra cá Faz o mundo enxergar Que é amor Desde pequena Eu sonhei Eu sonhei Com amor como esse O amor dos meus pais E eu Fantasiei Imaginei Mas não seria capaz De imaginar Você E contigo tudo é lindo Você traz a melodia E eu trago o ritmo Descompassado Do meu coração E foi aí que eu percebi Que o mundo mudou Era amor Não Não era É amor Então vem chegar pra cá Vem e muda a minha vida Se encaixa na batida Do meu coração Então vem chegar pra cá Faz o mundo enxergar Que é amor Que é amor Então vem chegar pra cá Vem e muda a minha vida Se encaixa na batida Do meu coração Então vem chegar pra cá Faz o mundo enxergar Que é amor É, é, é amor É, é, é amor É, é, é amor É, é, é amor É, é amor